Salve, mitos, beleza? Sejam... Opa, peraí, peraí... Já esquecendo... Pera, pera, pera... Agora sim, agora sim... Agora sim... Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E o seguinte, eu estarei reagindo ao canal do meu querido e amado irmão Guto, beleza? Quando eu falo irmão é só por consideração, né? Óbvio que ele ainda é meu irmão, não tem vez que me perguntou, cara, ele é teu irmão de verdade, como é que você não conhece ele? Meu pai... Eu estarei vendo o vídeo naquele mesmo esquema de sempre lá do canal do Cronosfella, como eu falei, o anime que não devia existir. Eu estarei vendo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem, minhas reações. Bom, e se tratando desse anime, no caso o anime que ele colocou na thumbnail, eu não conheço. Eu vou ver a opinião dele sobre esse anime até para ver se por acaso eu me interesso pra assistir, pra ver se eu compartilho da mesma opinião dele, até porque eu vou ver a opinião dele sem assistir o anime, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reita, já sabe o esquema, a poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade e continua sentadinho me dando visualizações. E você já sabe o esquema, né? Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu? E estamos aqui pra mais um vídeo do quadro mais antigo desse canal. Falando de coisas terrivelmente ruins que você nem precisa gastar seu tempo assistindo, porque deixa que eu te conto. Mais um quadro que estava faltando aqui no canal, praticamente um ano, né? Quadros esquecidos do canal. Que é, inclusive, um dos meus quadros favoritos, e acredito que um dos quadros favoritos de muita gente aqui no canal, em que basicamente eu conto desde o começo ao fim o que acontece em um anime terrivelmente ruim. O anime da vez, o escolhido, é Diabolic Lovers. O pessoal me recomendou muito, falou, ó, assiste isso aqui, assiste isso aqui. Eu tô sem brinco. Cadê o meu brinco? Ah, não, faltou o estilo, nunca faltou o brinco. Acabou. Sem brinco, sem vídeo. Maravilha, eu perdi um brinco, o outro eu quebrei, agora eu perdi esse. Excelente, Gustavo, excepcional. Bom, onde a gente estava? Nossa, boa tela toda, hein? Diabolic Lovers. Quase. Falaram pra eu assistir, falaram que com certeza eu ia odiar, e falaram que ele tem bastante coisa ruim. E as pessoas estavam 100% certas. Esse é o anime que... Como que eu posso dizer? É o anime que eu sinto que as pessoas deviam ficar longe. É o anime que... Tem tanta coisa repulsiva acontecendo no negócio, eu vou te contar tudo, se você vai entender. Eu acho que eu entendi mais ou menos que tipo de anime é esse, mas vamos dar uma olhada aqui. Uma garota chegando numa mansão. A gente vê ali o steak de fora, ela vem daquela mansão zona, num terreno absurdo. Chegou, portão abriu, chegou na porta, ninguém veio atender, ela entrou na casa. E aí ela entra, tem um cara deitado, um cara bonitão, gostosão. Você olha assim e fala, hum, esse cara é bonito. Por esse cara ser bonito, você... No primeiro momento que eu vi, ele falou, ah, entendi. Esse aqui é um anime otome, né? Aqueles animes de área em reverso, né? Com vários caras que estão dando em cima loucamente daquela menina, que geralmente é uma menina meio besta. E vai ser isso o anime. Até aí tudo bem. Ela pegou no cara, o cara estava sem pulso, estava gelado. E aí você, hum, tá bom, né? Já vi essa história antes. Aí o cara, de repente, acorda. A acorda, já vai agressivando da menina, falando, não, o que é isso aqui? Você veio pra cá, então quer dizer que você tá pronto, não sei o quê, não sei o quê. Você fala, gente, o que tá acontecendo aqui? O negócio já começou a alucinar. Olha o cara. Esse olho desse cara me lembrou do Lerush. Codiguias. Ah, tá já aqui, se ela continuar daquele jeito, ele vai ter que comer ela. Claro que no sentido literal do negócio. Tudo bem que todos os sentidos... E aí chegou mais um cara, mais um bonitão. Bonitão do cabelo cinza, chegou e falou, irmão, parou isso aqui, velho. Parou a sacanagem, parou essa zorra, parou o constrangimento. O que que tá acontecendo aqui nessa parada? O clássico personagem educadinho, que segue as regras, bem comportado. E aí eles ficam conversando e eles dizem que não sabem o que fazer com aquela menina, porque eles não sabiam quem era ela, não sabiam que ela ia chegar lá, ninguém sabia de nada, né? Ninguém sabe o que fazer. E aí chegaram mais dois personagens. Um bonitão do chapéuzinho e mais um pequenininho do cabelo roxo. E eles chegam e... E aí mais um cara, mais um bonitão. Ah, eu ouvi falar aí, escrevi uma mensagem aí que eles iam mandar uma menina pra gente e a gente não pode matar ela. E um deles pega e explica o contexto mais ou menos, fala que todos eles são irmãos de alguma forma. Todo mundo tá odiando ela por conta da presença dela ali. Então ela sai correndo muito braba, cai de joelho no chão e machuca o joelho muito rapidamente. E do machucado sai, obviamente, sangue. Tá, peraí. Esses caras são vampiros, né? Eu acho que eu já percebi isso desde quando eu vi aquele cara com aquelas presas amostras, mas enfim, eu não sei se... Eu acredito que seja, porque quando ele falou isso dessa forma aí... Enfim, eu acho que vamos continuar aqui. O que a gente já tava esperando, que já tinha ficado óbvio até então, é revelado. Todos eles são vampiros. Vampiros. Ih, rapaz. Tá, isso daí é tipo aquele filme do Crepúsculo, né? Só que inversou o anime. E ela sai correndo desesperada da casa, vendo todo mundo com aqueles olhos brilhando, não sei o quê. Aí ela vai pra um canto, encontra um cara lá. Vai pro outro, tem outra cara que tava lá atrás, já tá lá da frente. Aí vai correndo, entra num cômodo secreto lá da casa. Aí todo mundo tá dentro do cômodo atrás dela. E todo mundo em cima dela querendo sugar a menina. Acaba o episódio. Já fica com um clima meio estranho, fica com um clima meio... Cara, eles vão fazer coisa errada com essa menina. Vão, vão, vão. Posteriormente vão. Mas começa o segundo episódio, ela tá lá numa cama aleatória. E chega um cara falando que ela vai ter que ir pra escola. E aí você pega essa pergunta, tá? Vamos lá, novamente. Qual é a parada de vampiro com escola? Por que vampiro quer ir pra escola? Porque não é só ela que vai pra escola. Eles também vão pra escola. Todo mundo vai pra escola. Eles são vampiros. Assim como em Crepúsculo. Qual é o grande... Qual é o grande desejo desses caras frequentando escolas com garotas de 15 anos de idade? Não responde. E aí ela vai pra escola. Os caras ficam agressivando ela o tempo todo na escola. Um monte de vampiro pela escola toda. Aí ela vai pra casa. Chega um cara muito puto que já começa a sugar o sangue dela. Suga o sangue dela. Reclama com ela por ela estar reclamando com ele. Joga ela na piscina. Ela diz que não sabe nadar. Aí o vampiro pula atrás dela. Na piscina. Pra quê? Pra salvar? Não. Pra sugar mais sangue dela. Dentro da piscina. Como assim, cara? Episódio seguinte. Ela entrou no banheiro pra tomar banho. Tinha o vagabundo lá deitado. Né? Na banheira já. Aí ele fala. Ah, você tá aqui, né? Então você vai ter que tirar minha roupa. E no meio disso, no meio dessa loucura, começa a ter uns flashbacks de passados trágicos. Né? Os vampiros criancinhas. Tendo ali coisas tristes, ruins que aconteceram na vida deles. E aí fica num chupa-chupa desgraçado. Os vampiros sugando o pescoço dela. Chupando o braço dela. Chupando não sei o quê. E aí entra o outro vampiro. O vampiro inicial. Que é o cara mais bravinho e tal. Que aparentemente seria o par principal da menina. E quer competir a menina com o cara que tava na banheira. E desafia ele num jogo de dardos. Quem ganhar o jogo de dardos pode sugar mais a menina. Ih, né? Cara, agora eu me pergunto. Como é que essa garota tem tanto sangue? Primeira pergunta. Segundo, por que ela não se transformou em vampiro ainda? Porque pra ela estar sendo sugada ainda, ela não se transformou. E até onde eu sei, em relação aos vampiros, pelo menos de todos os filmes que eu já vi. Quando uma pessoa se transformou em vampiro, o vampiro não vai ficar sugando outro vampiro. Então ela não se transformou. Então... Enfim. Nessa etapa aqui do campeonato, no terceiro episódio, sabe quando você desiste do que está acontecendo? Porque o que você prevê que vão ser os próximos episódios? Ela vai andar pela casa com todos esses outros vampiros. Vão ter um passadinho trágico de cada um. E por alguma desculpa esfarrapada, eles vão colocar os vampiros sugando a menina. E é exatamente, exatamente isso que acontece. Mano, como assim? Anime inteiro. Todos os episódios, os caras arranjam uma desculpinha, qualquer coisa, pra justificar ele chegando e sugando a menina. Ah, você ouviu minha conversa por acidente? Puts, que pena. Vou ter que sugar seu sangue. Tem um molequinho que gosta de tortura, não sei o quê. Puts, que pena. Vou ter que sugar seu sangue também. Mas não é, gente. Olha, o educadinho, que parecia mais conservado, mas uma pessoa de bem, ela vai na biblioteca e dá uma droga pra ela. Puts, você bebeu uma droga e caiu no chão. Olha que pena. Vou ter que sugar seu sangue. E tudo isso, né? A gente descobre que ela foi meio que um sacrifício enviado pela igreja pra eles. Tudo isso, o que mais me deixa louco nesse anime, que é até muito problemático, inclusive, é a tonalidade com que as coisas acontecem, né? Porque, obviamente, tudo que tá acontecendo ali é contra a vontade dela. Porque ela tá lá, ela tenta fugir de vez em quando, e tem uns brother que tão vindo mamar o pescoço dela pra sair sangue. E, meu amigo, o jeito que é montado o diálogo é assim, é de um mau gosto. É de um mau gosto pra uma pessoa... Provavelmente as pessoas que escreveram, estavam baseadas ali, vão tentar fetichizar a situação pra um lado de submissão e dominação. Vão tentar fazer um negócio aqui que... Nossa, as meninas que vão estar assistindo isso aqui, mamãe! Mas é tão absurdo, mas é tão absurdo. Porque, assim, basicamente o que acontece é uma romantização de abuso. Porque, ah, não, ela tá tentando fugir. Não, você não vai fugir porque... Você acha que você é uma vida inferior a mim? Um cara tão bonito, tão belo, tão... Cabelo tão bem ajeitadinho. Olha meus olhos como são. Você, uma pobre humana, você vai ter que virar de costas agora que eu vou sugar seu sangue. Ah, não, olha só, eu gosto de empalhar mulheres dentro aqui dessa... Duma igreja que tem um monte de mulheres empalhadas. Você vai ser a próxima delas. Oxe. Agora. Não, você... Você é tão burra que me faz rir. Por isso eu vou ter que sugar o seu sangue. É de um... É de uma pegada ali, esse negócio... Fala sério. É tão absurdo. Você fica incomodado. A mina parece que tem memória... Memória que reseta. Sabe a NPC de jogo? Quando você pegou, matou alguém na frente do NPC, se escondeu, o NPC esqueceu. Parece que ela esquece das coisas que vai acontecendo. Aí, tipo, não. Puts, eu sei que todos eles são maléficos e estão aqui tentando sugar meu sangue pra que eu não morra até o ponto que eu desmaie. Eu vou tentar dialogar com todos eles. Eu vou sair pela casa dando um roda... Dando pião. Só pião inteiro na casa. Ah, aquele cômodo ali secreto? Eu vou naquele cômodo. Tem o quarto do fulano? Eu vou no quarto do fulano. Eu vou na igreja. Eu vou no banheiro. Eu vou no não sei o quê. Eu vou no telhado. Ela vai em todos os lugares possíveis. E encontra um irmão vampiro que por alguma razão vai chegar nela. Todo dominador. E vai sugar o sangue dela. Tem, inclusive, um dos caras que pega, um dos dos filhos, pega, ó, seguinte, agora, tal momento, vai ser o melhor momento pra você conseguir fugir. O pessoal aqui vai ficar fraco. Fuja. Fuja desse lugar. Ela começa a fugir. Começa a ter uma decisão razoável. Aí ela fala, não, eu não quero fugir. Eu quero descobrir o que que tá acontecendo. Quero descobrir o que que aqueles caras são. Quero descobrir por que que eu fui mandada pra lá. E aí ela volta. E aí ela volta pra casa. Ela volta pra casa pra ser sugada de fogo. Os caras forçaram uma burrice absurda na personagem. E aí, mas a coisa não para por aí. No meio dos episódios ali do desenrolar, vai tendo uma mística de que tinha uma mina que ela tava enxergando pela casa. E aí, num certo episódio, puff, flashback. Ela é teletransportada pro passado e vê todas as crianças lá brincando. Todos os vampiros que eram crianças. O jeito que as mães deles eram tratadas diferentemente, etc. Porque todos eles são de mãe diferente. Todos não, mas tem várias mães diferentes pra todos os filhos ali. Ela vê uma das pessoas no passado e tal. Puf, acorda, volta pro nosso mundo. Então surge o tio deles. O tio deles foi citado no primeiro episódio. E apareceu no flashback, né? Tentando, né? Flirtando ali com uma das mães. Que é a mãe, a Cordélia. E depois do surgimento do tio, você descobre o quê? Você vai falar, não, Guta, que ela é a reencarnação da Cordélia. Por isso que ela tá lá. Por isso que ela não morre. Por isso que ela é sempre sugada e continua viva. Não. Vai um pouco além disso. A Cordélia, quando ia morrer, ela falou pro tio pegar o coração. Falou, ó, pega meu coração aqui. Bota em alguém. Que aí eu vou ficar viva pra sempre. E é isso. E aí ele arrancou o coração da Cordélia. Meteu o coração da vampira dentro dela. E aí ela está viva. Aí por isso que ela tem uma resistência maior que os seres humanos comuns. Por isso que ela tá aguentando todo mundo no suga-suga, suga-suga. Por isso que o sangue dela é mais gostoso que o normal. E aí, por conta de um monte de coisa, a Cordélia volta à vida, só que dentro do corpo dela. Né? Porque ela tá o coração lá, a magia, pá, voltou à vida no corpo da menina. E aí, né, vai ter o romance com o tio. E aí você descobre uma coisa incrível. Não, não, não tá incrível assim? Que o tio é Kucky. A mina pega, sai dando em cima dos... Não são filhos dela, mas o filho de outras mães lá, os irmãos do filho dela. Sai dando em cima, falando, não, é nóis mesmo. Vamos, vamos, vamos botar pra... Vamos, vamos, é nóis. E aí ele falou, você tá fazendo isso, meu tio aqui do lado, observando tudo isso. Não, seu tio não se importa, não, ele acha que... O anime conseguiu criar uma sociedade de vampiro corno. Mas aí começa uma luta de espada entre o tio e o cara mais, né, o namoradinho, namoradinho dela. Os caras saem no braço, aí sai todo mundo lutando. E putaria pra cá, putaria pra lá. E o que ela faz? Ela já voltou pro corpo dela, né, conseguiu vencer a consciência da vampira por alguns instantes. Ela pega e fala, tá bom, vocês estão todos brigando por mim. Ela enfia a daga no coração. Ela tirou a própria vida porque tem 10 pessoas que estavam abusando psicologicamente e sexualmente dela durante alguns tempos. Ela não se importa com nenhum deles, nunca deixou claro que se importa com nenhum deles. E ela fez isso porque sim, fez isso porque sim. E aí todos os vampiros se reúnem lá, usam as magias, os poderes, não sei o quê, e ela volta à vida, né. Volta à vida e tem uma ceninha pós-créditos. Linda, maravilhosa. Bela falando isso aqui. Pois é, ela virou uma vampira. Algo que tudo indica, virou uma vampira. E aí depois que eu terminei de assistir essa temporada, eu descobri que existe uma segunda temporada. Quem foi? Quem foi a pessoa? Jorge, me explica. Quem foi a pessoa que olhou e falou, não, Diabolic Lovers. Olha só esses episódios que a gente teve, esses personagens incríveis. Olha esses personagens com as motivações maravilhosas pelo que eles estavam fazendo. Olha o tanto de coisas incríveis que eles fizeram. Olha o tanto de mensagens boas. Olha o tanto de cenas de lutas interessantes. Olha o tanto de romance bem escrito que a gente fez nesse anime. A gente precisa, necessita de uma continuação. Quem foi a pessoa que fez isso te dizer que é uma das coisas mais assombrosas de todas que eu já vi? Ah, os vídeos do bloco. Pulpa. Ah, Skull Days. Glass Leap. Agora, Diabolic Lovers. Além de ser ruim, é nocivo e perigoso. Perigosíssimo esse anime. Não, não... Fiquem longe dele. É, eu acho que esse anime, ele é quase que um hentai, um estilo Boku no Pico, que só tem loucura. Embora não tenha assistido Boku no Pico, mas eu imagino umas coisas que, né, aconteceram lá, né, porque, enfim. Mas, cara, que coisa doida, mano. Fala, mano, a menina também é louca também, né? Ai, cara. É, realmente, depois que eu fiquei ouvindo essas coisas aí que ele falou e vendo algumas cenas aí, realmente não me deixou interessado em assistir, não. Cara, que coisa louca, cara. Enfim, bom, tem maluco pra tudo, né? Eu não sou um desses malucos. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos que eu estarei trazendo pra vocês bem mais. E o link desse vídeo que eu acabei de assistir do Cronosfera está lá aqui na descrição pra vocês irem lá e deixar uma ajuda pro cara também, beleza? Então, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o negro é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Maria ALECANDRE MARIA ALECANDRE MARIA ALECANDRE MARIA ALECANDRE MARIA ALECANDRE MARIA